Olá, amigos! Hoje, no programa Quintas com Quintais, eu tenho o prazer de entrevistar o carnavalesco Antônio Gonzaga. Tudo bem, Gonzaga? Tudo bem, Mauro. Obrigado pelo convite. É um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Saber um pouco da tua história, saber um pouco como você chegou, onde chegou, né? Afinal de contas, um quinto lugar dentro do carnaval carioca é uma colocação de muita honra, né? São 12 escolas e a gente costuma dizer que o sarrafo está muito alto, né? Como é que você encarou esse desafio? Mas antes eu queria saber, sabe o quê? Como que você chegou à posição de carnavalista da Portela, uma das maiores campeãs do carnaval, a maior campeã do carnaval? Conta um pouco da tua trajetória. Bom, Mauro, minha trajetória no carnaval, ela começou... Eu sempre fui amante de carnaval, desde muito criança, né? Aquela história de que criança já começa a desenhar carro alegórico, fantasia no papel, rabiscando, brincando com o Lego, construindo as minhas ideias, etc. E eu sempre fui muito ligado à arte. Meu avô é pintor, aprendi a desenhar e pintar com meu avô. Mas eu entrei no meio do carnaval das escolas de samba através do samba-enredo. Quando eu tinha 14 anos, eu me inscrevi na disputa de samba do Salgueiro pela primeira vez. E foi uma disputa muito legal, assim, com toda a minha família, meus tios e minha mãe assinando samba junto comigo. A gente ali andou umas três, quatro cortes de samba. A partir daí, eu disputei samba do Salgueiro. Como é que foi escutar o teu samba, que não foi o campeão, sendo cantado no ensaio técnico do Salgueiro? Isso é uma situação totalmente inusitada. Foi uma disputa de samba muito dramática, aquela disputa de samba do Salgueiro. E naquele momento, eu entendi como se fosse uma homenagem também aos outros compositores, à aula dos compositores do Salgueiro. Então, eu fiquei muito feliz. A minha parceria também ficou muito feliz e foi importante. Na verdade, foi no esquenta da escola. Foi, foi no esquenta. Não foi nem no ensaio técnico. Foi no esquenta. Foi mais relevante ainda. Não deixa de ser uma premiação. É, é isso. O que você fala quando você fala de uma disputa muito tensa, muito dramática? O que é uma disputa de samba-enredo muito dramática? É uma disputa de samba muito dramática. Quando existe muita, primeiro, rivalidade entre as parcerias, porque fora da disputa de samba, todos são amigos, a gente bebe, a gente conversa, a gente bate papo. Mas, durante a disputa de samba, é um querendo superar a apresentação do outro, é muito investimento, é muita gente participando. E é muita tensão, assim, todo sábado, na época no Salgueiro. Era um grande desafio, era uma batalha por dia, para a gente conseguir passar das etapas, etc. E o gasto também, né? Muito gasto. As pessoas não têm noção de como se gasta para colocar o samba-enredo, uma disputa de samba-enredo. Você tem que contratar torcida, você tem que pagar ônibus, você tem que pagar cerveja. Então, os compositores, eles têm que botar a mão no bolso para poder ter um resultado positivo. O que ainda é fundamental, a presença da torcida na quadra. Isso incrementa e pode até influenciar bastante o julgamento. Eu defendo de que o samba tem que funcionar na avenida, para o desfile da escola. Obviamente, a participação das torcidas, ela pode mascarar um pouco a real funcionalidade do samba. Mas, não deixa de ser um termômetro. Se você vê uma grande torcida cantando de forma forte um samba, você já tem uma noção de que aquele samba pode ser cantado de uma maneira forte, e que aquilo pode funcionar para a escola. Então, os compositores cada vez investem mais nesse tipo de artifício. Interessante isso. Conta agora para o nosso público. Você já teve algum samba campeão? Não. Está aí na briga, né? É, eu parei um pouco com essa história de samba-enredo. Conta um pouco para mim, como é que você sai de compositor e você vai parar nas mãos do Gabriel e do Léo? São os dois grandes carnavalistas da Grande Rio, né? Aproveitando aqui para dar os parabéns, desfile maravilhoso, né? Muito bacana. Eu acho que eles entenderam muito bem um dos itens mais importantes do carnaval, que é a iluminação. Sim. Eu acho que tanto o Viradouro quanto o Grande Rio foram as escolas que melhor aproveitaram esse recurso de luz. Você também concorda comigo com relação a isso? Concordo, concordo. Eu acho que a iluminação, primeiro, é fundamental. A gente entender que ela pode ajudar o nosso trabalho. Eu não gosto de pensar que a iluminação vai determinar o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer. Mas a partir do momento que a gente tem um caminho, uma ideia, uma concepção de desfile, ter esse aliado para transformar isso num espetáculo ainda maior, eu acho super válido. E eu acho que tanto a Grande Rio quanto a Viradouro souberam usar isso de maneira brilhante. Muito bem, muito bem. Eu vou trazê-los aqui também. Legal. Mas, por outro lado, é mais uma função que o carnavalista também assume, né? Sim. O carnavalista já faz, enredo. É. Já faz, fantasia. Alegoria. Destaque. Composições. E agora? Trabalha no barracão. Tem que dar ordem para ferreiro, carpinteiro, escultor, pintor de arte, decorador. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo, se tratando de uma produção artística, você tem uma função específica para cada um. Sim. Eu acho que só aqui no Carnaval Carioca, no Carnaval do Brasil, né? No Expo Rio e São Paulo, que são os carnavales mais fortes, eu acho que só aqui no Brasil que o carnavalista, que é um personagem só... Acumula tantas funções. Acumula tantas funções. E ainda tem comissão de frente que precisa ser acompanhada, né? E ainda tem que dar entrevista, tem que ser simpático, tem que ser político, enfim, tudo isso. Você tinha perguntado como é que eu me transformei do Antônio compositor para o Antônio Carnavalesco, a partir do meu contato com o Gabriel e com o Leonardo? Sim, mas eu acho que a gente pode responder essa pergunta depois do nosso intervalo. Gonzaga, me responde, como é que você chegou a trabalhar com o Gabriel e o Léo? São os carnavalistas da Grande Rio, né? Então, quando eu era compositor, primeiro eles já foram, já participaram de disputa de samba comigo, já foram lá torcer por um samba meu, a gente nem se conhecia. Ah, vocês não se conheciam? A gente não se conhecia, eles gostaram do meu samba na internet, em 2015, carnaval de 2016, e eles foram lá torcer, mas a gente não se conheceu. Eles foram lá, torceram e tal. Anos depois, eles mandaram uma mensagem falando, ah, a gente torceu para você no seu samba e tal, etc. Mas a gente está aqui acompanhando os seus trabalhos artísticos, porque eu sou formado em design e faço ilustrações e trabalho com produção de cartazes, etc. E apostando as minhas coisas nas redes sociais. Eles falaram, a gente está aqui acompanhando o seu trabalho e a gente queria convidar você para fazer a identidade visual do Carnaval da Cubango de 2019. Eles viram no teu trabalho uma identidade artística. Que conversava com o que eles queriam. O trabalho deles, né? Exatamente. Porque eles têm essa cabeça mais moderna. E eu vejo ali um momento muito marcante, porque foi ali que os logotipos de escola mudam a cara, né? Porque geralmente você tem as logos das estolas, a logo é o nome do enredo, o nome da escola, o tema central, sendo feito pela computação gráfica, mas sempre com uma leitura mais para o realista, trazendo alguma coisa. E você cria um momento ímpar, né? Que é justamente essa logo, né? Sim. Que foi um marco na... Eu adoro. Eu digo até, posso até arriscar um marco na história do Carnaval, né? E definitivo para a sua chegada, né? Sim, com certeza. Você nunca ia imaginar que um trabalho tão bacana desse pudesse te levar a isso. É isso. É, eu desenvolvi esse trabalho e eu sempre fui um completo apaixonado pelo trabalho, pela arte carnavalesca. Eu sempre quis ser carnavalesco, só que eu entrei no Carnaval através do samba enredo. E aí, quando eu tive essa porta aberta, né? Esse contato mais direto com a produção dos dois, eu pedi para, de fato, frequentar o barracão e acompanhar todo o processo da Cubango daquele ano até o Carnaval. E aí foi um Carnaval incrível. A Cubango foi vice-campeã da série ouro na época. Foi com o enredo do Bispo do Rosário? Não, foi ano seguinte, foi Ibacubango. Ah, correto. Foi Ibacubango. E aí eles foram contratados pela Grande Rio e me chamaram para integrar a equipe de criação artística deles. E a partir daí a gente fez, eu fiz três carnavais com eles na Grande Rio. Aí você deixou de ser só um artista gráfico para botar a mão na massa, né? Isso. É, comecei trabalhando com a parte de criação de estamparia para eles, porque é um trabalho comum. É, que é uma realidade nova, vamos falar assim, deve ter uns cinco anos que o Carnaval do Rio de Janeiro faz a opção da sublimação. Então, é mais uma função do carnavalês também. A gente pode criar as nossas próprias estampas e imprimir essas estampas durante o desfile, né? Isso cria uma identidade também melhor. Eu trabalho muito com estamparia, assim, é algo que eu já fazia antes de trabalhar com o Carnaval. Então, criar estampa é uma coisa que eu adoro fazer. No Carnaval do Exu, por exemplo, foram mais de 400 estampas. Olha só. As pessoas não imaginam o volume de trabalho que um carnavalesco, que é uma equipe, né? Porque ninguém trabalha sozinho, isso é há muito tempo que todo mundo sabe disso, né? Então, é importante a gente frisar que existem N profissionais que dão suporte ao carnavalesco, né? E, por acaso, são esses profissionais que eu gosto de trazer aqui, porque o nosso programa tem essa intenção, né? De poder levar para as pessoas que estão mais distantes, que não conhecem o universo do Carnaval, como funciona esse nosso universo, né? Sim. Antônio, como foi esse enredo da Portela, que acabou que a gente começou a falar da tua vida pessoal, do teu trabalho, do teu trabalho artístico, e esquecemos agora o quinto lugar da Portela, né? Queria que você falasse um pouco do enredo, né? Que foi baseado no livro Um Defeito de Cor. Conta rapidamente, resumido, como vocês chegaram a isso. Então, era um desejo de nós dois fazer esse enredo. Na verdade, foi uma grande coincidência. Quando a Portela me convida para esse carnavalesco da escola, eu tenho uma reunião com a presidência e com a diretoria da Portela. O André ainda estava ligado ao Beija-Flor, então ele ainda era carnavalesco do Beija-Flor no dia. E eu sugeri esse enredo para a diretoria da Portela, que era um enredo que eu queria fazer. Sugeri esse e outros dois. E quando o André chega para somar, ele também traz o mesmo enredo, a mesma ideia. Olha só. Que era um enredo que ele já queria ter desenvolvido na Beija-Flor e não conseguiu. Como diz Maria Augusta, um inconsciente coletivo atuou ali, né? A gente entendeu que se nós dois tínhamos a mesma ideia, era para ser feito por nós dois juntos na Portela. E a Portela tem tudo a ver com o enredo. A Portela é essa escola matriarca, essa escola ancestral, essa escola mãe. E o enredo fala sobre isso. É, e vocês deram um up na escola, né? Vocês deram uma outra cara, né? Aliás, isso é uma característica da nova geração, né? Pegar as escolas que estavam ali, de alguma maneira, arrastando corrente. A verdade é essa. E dar uma identidade moderna, né? Eu sou muito fã da nova geração. Não sei se você sabe, já entrevistei todos, estou sempre ligado nos trabalhos. Eu acho que o carnavalesco tem que estar antenado. O carnavalesco tem que estar conectado. É isso que cria uma trajetória de sucesso. E é evidente que receber o novo é fundamental. Porque já dizia a música, o novo sempre vem. Então não adianta a gente resistir. Então, por isso que eu sempre dou boas-vindas aos jovens, quando eu falo do carnaval, quando eu falo da história dos carnavalescos. Isso realmente é fundamental. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltaremos com o nosso Quintas com Quintais. Estamos de volta com a entrevista com o carnavalesco da Portela, Antônio Gonzaga. Gonzaga, conta aqui para o nosso público como é trabalhar a quatro mãos as pessoas. Eu já trabalhei com comissões de até cinco pessoas. Então, como o nosso programa é um programa informativo, como é trabalhar, como é dividir com o André Rodrigues o seu trabalho dentro da Portela? Um trabalho a quatro mãos. Isso. Eu acho que primeiro a gente teve que entender, nos entendermos como artistas, entender como funcionaria a dupla, como seria essa divisão e essa não divisão. Porque tudo passa pela cabeça dos dois e pela mão dos dois. Eu acabo trabalhando um pouco mais com a mão e ele um pouco mais no digital. Mas não existe essa divisão de que há uma responsável por alegorias, outra por fantasias. Não uma divisão direta. Porque tudo passa pela concepção de nós dois. Então, antes da gente começar a desenhar um projeto, ou a escrever um enredo, ou a escrever uma sinopse, a gente pensa juntos, a gente se reúne e pensa assim, qual é a concepção? Onde a gente quer chegar? Quais são as referências que a gente vai usar? O que a gente quer tocar? Como a gente quer comunicar esse enredo? Quais são as cores que a gente vai pensar? Os materiais? Tudo isso é combinado. Então, isso é importante até para ter uma unidade de linguagem no desfile. Mas é o que eu falo, para isso vocês têm que estar em uma sintonia muito boa. É isso. A gente conversou muito sobre isso, antes da gente começar a pensar o projeto do ano passado. É importante a gente pensar que o desfile da Portela, a gente consegue enxergar um pouco de Antônio Gonzaga, consegue enxergar o André Rodrigues, que são artistas completamente diferentes, mas você vê que essas duas linguagens estão em sintonia para uma linguagem única, que é o desfile da Portela, o resultado final. Isso é observado na avenida. Você consegue ver esse equilíbrio, esse percentual de divisão. Isso é fundamental, isso. Você entender o outro, porque eu confesso, é muito difícil trabalhar em comissão, é muito difícil você dividir um projeto artístico da monta, que é o Carnaval Carioca. Gonzaga, gostaria que você falasse um pouco agora de como você recebeu essa nova tecnologia da iluminação. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas eu queria que você detalhasse mais. Quanto que a Portela usou dos recursos da nova iluminação e qual a resposta que você tem no todo do Carnaval com relação a isso? Eu acho que a iluminação é um recurso que pode somar ao trabalho do Carnavalês, com a produção artística do Carnaval. Eu não acho que ela tem que ser determinante para a gente pensar o que a gente vai levar para a avenida. Eu não vou pensar um projeto a partir da iluminação, mas eu vou pensar de que maneira a iluminação pode valorizar o trabalho que eu estou pensando. Pelo menos foi assim que a gente pensou o último Carnaval da Portela, até porque a gente começou a pensar nesses recursos de iluminação depois que o projeto já estava desenvolvido. Mas a gente usou basicamente em três alegorias e no casal de Maestral e Porta Bandeira começou em frente. Acho que a gente teve um momento que isso funcionou muito bem, que foi uma ala que representava o mar, a grande travessia, que era mala com espelhos e que a gente usou uma iluminação azul. Isso foi... a iluminação nesse sentido, ela funcionou muito bem, ela realmente agregou muito... Ao projeto, né? É, agregou muito ao projeto. O casal de Maestral e Porta Bandeira foi um pedido deles. Eles falaram... eles pediram para a gente para usar a iluminação para isso valorizar a dança deles. E a gente pensou de que maneira aquilo poderia funcionar para não causar sombra, para não mudar a cor da roupa, porque a iluminação... Você sabe que o nosso colega, o Leandro Vieira, né? No carnaval que ele fez na Mangueira, ele usou o recurso de luz, né? Ele foi penalizado por conta disso. O julgador falou que a luz estava interferindo no resultado final da cor. E aí no ano seguinte, o Leandro resolve não usar luz nenhuma. Eu quero luz branca. E foi campeão. Sim. Repito, essas novidades, elas também têm altos e baixos. Claro. Altos e baixos, né? Essa tua relação com o casal de Maestral e Porta Bandeira... Existem carnavalistas que impõem alguns figurinos, né? E olha, tem que ser assim. Eu já vi Porta Bandeira desfilando no Carnaval Carioca com uma armadura metalizada, né? Então, explica pra gente como é essa relação. O que você pretende quando você faz o figurino? O que você prioriza com relação a isso? Eu não sou muito tradicionalista em relação à roupa de Maestral e Porta Bandeira. Você não é? Não sou, mas eu também entendo que existem algumas coisas que são fundamentais pra uma roupa de Maestral e Porta Bandeira e principalmente é o conforto de quem tá vestindo, de quem tá dançando. Então, sempre que eu vou desenhar uma roupa de Maestral e Porta Bandeira, eu sento com um casal e pergunto assim, vocês querem alguma coisa mais diferente ou vocês são... Entender como eles se sentem à vontade, né? Entender formato de saia, entender peso de roupa, entender se o Maestral gosta de costeiro ou se ele gosta de capa ou se ele gosta dos dois, porque no final dos contos eles vão carregar aquele julgamento. O que eu vou pensar é uma estrutura de pena diferente, uma cor ou um material que possa ser ou mais tradicional ou mais inovador que seja, mas sempre potencializando a apresentação do... Interagindo com a dupla, né? Sempre. O que é importante frisar é que o casal de Maestral e Porta Bandeira, eles acumulam 40 pontos. Então, hoje, no Carnaval do Rio, né, o casal de Maestral e Porta Bandeira tem o mesmo peso de um conjunto alegórico. É muita responsabilidade. Eu sou bem tranquilo em relação a isso, assim, se às vezes eu desenho um figurino e o... um dos dois pode falar, ah, isso aqui pra mim eu não gosto, isso aqui não funciona pra mim, essa capa vai me prejudicar, eu falo assim, tudo bem, a gente tira, a gente adapta, a gente troca, porque também é um trabalho em conjunto, né? Não adianta eu querer fazer a fantasia exatamente da forma que eu quero e eles não conseguirem dançar bem com essa roupa, porque no final das contas a gente é uma escola só, a gente quer chegar no mesmo resultado. E também tem aquelas vezes que o casal não pontua e fala, ah, mas a roupa estava pesada, não me senti bem com a roupa, né, meio complicado. E a relação de vocês dois carnavalescos com a construção da comissão de frente, né, que também se tornou um item quase, não digo isolado do desfile, que é impossível falar isso, mas é um item tão importante quanto o todo do desfile, né? Sim. Eu tenho visto, através desses anos de trabalho, que às vezes uma comissão de frente muda a história de uma escola. Sim. Uma boa comissão de frente, uma comissão de frente impactante, reverbera no todo o conjunto do desfile, né? Você concorda com essa minha visão, que realmente a comissão de frente vale o investimento que é feito? Eu concordo e eu acho super importante que a comissão de frente seja muito alinhada com o restante do desfile. Eu acho importante ter uma unidade visual, eu acho importante ter uma unidade de narrativa, que aquilo não pareça um espetáculo à parte. Coisa à parte do que você mostrou. Por isso, eu acho super importante o diálogo com os coreógrafos, no caso da Portela, é o Léo Senna e a Kelly Siqueira. A gente trocou muito durante o processo desse último carnaval, tanto na narrativa, eles pensaram no que eles queriam levar para a avenida, eles pensaram na proposta, eles consultaram a gente o tempo todo, se aquilo era legal, se a gente concordava com o caminho que eles estavam seguindo e a gente adorou a proposta deles. Eles leram o livro, eles super mergulharam no enredo da Portela e a gente teve o cuidado de que esteticamente a comissão de frente também dialogasse com a abertura da escola. Então, em termos de cor, de materiais, de texturas, que aquilo não ficasse solto na abertura da escola. Se você visse a escola de frente, tem um conjunto visual que faz sentido. Isso é fundamental, você quando dialoga com todos, o primeiro setor, vamos falar assim, que é o início do desfile, você tem comissão, geralmente você tem o casal de mestre de sala de porta-bandeira, você tem o carro a abrir alas, então, eu também concordo com você que você tem que criar uma unidade estética, né, e ligada à abertura do enredo, é fundamental você ter essa, não ter aquele hiato, né, você tem uma comissão de frente de um jeito totalmente fora, distanciada do enredo, e de repente você entra com o enredo. Lá em São Paulo, vou te falar uma curiosidade, eu trabalhei com São Paulo, você nunca fez São Paulo? Nunca fiz. Eu já fiz alguns carnavais em São Paulo. E em São Paulo a comissão de frente é meio assim, ela é uma coisa à parte. Você pode botar um conjunto de ciclistas, coisa e tal, e de repente vem um carro a abrir alas africano, né. Então São Paulo tem um pouco disso. Nós vamos falar um pouco do carnaval de São Paulo aqui também, que eu vou convidar o Jorge Freitas, que foi vice-campeão agora pela Dragões da Real, também para sentar aqui na nossa entrevista, trazer um pouco essa troca, né. E tem a chegada também do Sidney França, né, que é um carnavalístico de São Paulo, que vem para o Rio, né, assumindo uma escola maravilhosa, que é a Mangueira, Estação Primeira de Mangueira. Como é que você tem o olhar para esse intercâmbio, digamos assim, de artistas relevantes para o carnaval no eixo Rio-São Paulo? Ah, eu acho super válido, Mauro. A gente vê já há anos alguns profissionais do Rio fazendo o carnaval de São Paulo. E é super importante que alguns profissionais de São Paulo também façam o carnaval do Rio, porque são os dois maiores polos de carnaval hoje no Brasil. Tem vários profissionais lá realizando trabalhos incríveis e que merecem ter a oportunidade de mostrar o trabalho na Marquês Sapucaí, para o público carioca, construir também uma história no solo carioca. Eu acho sempre bem-vindo. E com a chegada do Sidney, né, causou um certo espanto, né. A verdade é essa, né. Talvez eu esteja exagerando quando eu falo espanto, mas causou uma surpresa, né. Você trazer Sidney França, que é oriundo de São Paulo, campeão nisso de São Paulo, é uma aposta, mas eu acho, como você diz, uma aposta muito positiva, né. Criar essa troca, criar esse intercâmbio, né. Porque, afinal de contas, embora existam inúmeras diferenças no carnaval do Rio e de São Paulo, mas esteticamente falando, você tem aí um conjunto que pode dialogar muito bem. Eu acho que não tem porquê você deixar de olhar para o carnaval de São Paulo. Tem vários profissionais lá, como eu falei, fazendo trabalhos espetaculares, que poderiam ser competitivos aqui no carnaval do Rio. E você vai deixar de olhar para esses profissionais só porque eles estão em São Paulo? Não. Eles podem somar o nosso espetáculo. Você tem nosso amigo Jorge Silveira também, né, campeão na Mocidade Alegre. E agora está voltando para o carnaval do Rio. Voltando para o carnaval do Salgueiro, né, que também é uma grande escola, né. Eu vejo o carnaval 25, um carnaval de várias renovações e inovações. Porque com esse processo da iluminação e com a classificação excelente, tanto da viradora, evidente, como da Grande Rio, que é aquele que já conversamos aqui, que explorou muito bem a luz, eu acho que o carnaval 25, ele vai trazer justamente uma força maior por conta do resultado que foi visto. Porque é evidente que o bom profissional, ele vai se basear no que ganhou. Eu confesso a você que quando fiz agora o enredo do Lunário Perpétuo, né, a profética do saber popular, eu bebi na fonte do Leandro Vieira, lá na Imperatriz. Eu acho que isso, as pessoas dizem, ah, não, você tem que ser criativo. Não. As referências que nós usamos através de pesquisas visuais e literárias, também podem incluir o trabalho dos colegas. Isso não é copiar, isso é se inspirar e entender também como o processo é feito. É, e os resultados vão ditando as tendências também, né. A gente entende o que tem dado certo para o olhar do público, para o olhar do júri, o que a festa tem pedido para a gente, para nós como artistas, e a gente vai sentindo isso, e isso vai influenciando as nossas escolhas de enredo, escolhas de visual, tudo isso. Isso é natural. Eu acho muito interessante ver a renovação. Há muitos anos que eu não vi essa... Você vê, existiam momentos que você tinha mais escolas do que carnavalísticas. Então, ficava muito fácil você transitar ali entre as escolas. Mas agora, existe uma oferta muito grande de grandes artistas, né. Quase todos os oriundos da Escola de Belas Artes, né. E todos com... A presença do acadêmico muito forte, né. Essa chegada da nova geração trouxe o acadêmico para dentro das escolas de samba, né. Eu queria falar um pouco do enredo de 25, de 24 com você, até chegar no enredo de 25. E como é interessante também você divulgar um livro, né. Porque o carnaval, o desfile de uma escola de samba, acaba sendo um transmissor de cultura, né. Você trouxe à tona a figura de uma escritora e um livro relevante. Então, a partir daí, mesmo que você não seja portelense, você acende uma luz, né. Eu vou buscar essa leitura. Como foi com o Lunário Perpétuo, né. Eu recebo muitas mensagens, olha, conheci o Lunário Perpétuo, conheci o Lunário Perpétuo através do enredo. Então, acho que o carnaval, cada vez mais, está cumprindo a sua função, que é a função de informar. E durante muito tempo, nós tivemos aqui muitos enredos poeris que não traziam essa força muito grande. e a Conselhado da Nova Geração, acho que redefine a questão dos enredos no carnaval carioca. É isso, né. É isso. Eu acho que a função da escola de samba, a nossa função como carnavalescos, como criadores de histórias também, é contar histórias. Podem ser histórias que vão falar das nossas origens, vão falar da nossa ancestralidade, podem ser histórias que vão falar sobre o nosso Brasil, sobre a formação do nosso país, podem ser histórias que a gente vai inventar, podem ser delírios, mas eu acho sempre legal você contar a história. Eu gosto de enredos que você tem um fio, que você entende uma história do início ao fim, que você entende qual é a trajetória daquela história. Eu gosto muito desse tipo de narrativa. Por isso, inclusive, o enredo da Porta-Pedra é um dos enredos que eu mais gosto desse ano. Obrigado. Justamente por isso. E agora hoje, o nosso pesquisador. Maravilhoso. É bacana quando a gente vê que o nosso trabalho dá retorno, né? Sim. As pessoas entendem o trabalho. O Gonzaga, a gente está indo para o final da nossa entrevista. Eu quero te agradecer muito. Mas sempre que eu faço o Quintas com Quintais, eu termino com a pergunta. Quem é Antônio Gonzaga? Antônio Gonzaga é um apaixonado por escola de samba e que vivem essa vida tentando criar mais fantasias no mundo. Maravilha. É isso. Esse foi Antônio Gonzaga, carnavalesco junto com André Rodrigues, da Portela. Oんと, oigo, a gente está disponível. O que é isso. E operor? Legenda Adriana Zanotto